Fala rapaziada, bem-vindo aí a mais um vídeo, começando o vídeo aqui num lugar diferente, né, que só começa o vídeo no meu quarto, eu acho que vocês já estão enjoados de ver o meu quarto, já estamos aqui na barbearia Diego está ali, salve Diegoinho E é isso galera, eu acho que vocês estão reparando aí a qualidade, o áudio, não sei, a gente está de câmera nova, tá? Quem comentar bastante, deixar muito like aí, a gente vai fazer a apresentação da câmera pra vocês verem aí que o canal está mudando devagarzinho, beleza? E pra avisar vocês aí também, que eu estou com um projeto top com o Willard Soares, tá ligado? O canal dele vai estar aqui na descrição, o arroba dele vai estar aqui, só ir lá, acessar o canal dele, o canal dele é tudo de academia, dieta, treino, tudo que vocês imaginarem aí, de for frente a fit, nessas coisas, vai lá, segue lá o canal dele lá, que você vai ficar por dentro de tudo Tá na mão no vídeo, beleza? Vai falar Vai aparecer no vídeo agora, só de raiva Vai aparecer no vídeo agora Vai aparecer no vídeo agora, vai aparecer no vídeo agora Vai aparecer no vídeo agora, espera aí, porque manda isso aí Que isso, mano E é isso aí, rapaziada Fizemos uma barbinha aqui, o Willian, o Willian, o Willian, o Willian, o Willian, o Willian fez uma barba aqui, tá, né? Pra ficar na rega, ó, que o São João está pegando fogo em Caruaru Pra quem não conhece, São João de Caruaru é o melhor que está tendo no mundo É isso? Falei sério? É isso, né? Bom, galera, é isso Acabamos de chegar em casa Acabei de chegar na cadeia, quer dizer, eu fui pra academia, né? Cheguei pra finalizar esse vídeo E esse aí, como eu falei pra vocês lá no começo do vídeo O Willian tá com o canal top, tá? Toda a sociedade com ele lá Tá aqui na descrição, falando mais uma vez Confira lá pra quem quer dica aí de dieta, treino, implementação E tem uns vlogs também muito top, beleza? E se vocês quiserem mais conhecer a câmera Comenta aí embaixo aí, que eu vou fazer um vídeo depois mostrando ela pra vocês Que ela é até muito top, beleza? Evolui no canal, né, velho? A ideia é essa Trazer muito conteúdo bom pra vocês, né? Não tem jeito, eu tive que parar aqui no meu quarto Não tem jeito, mas logo, logo, acho que eu vou mudar esse cenário Eu estou pensando de alugar outra casa Uma casa maior Pra quem sabe eu moro só num quartinho Então as coisas, graças a Deus, estão expandindo Então eu quero uma casa maior Com um quarto, cozinha, sala, essas coisas Que a gente vai trazer uns vídeos de comida também, né? De culinária, né? Aprontar alguma coisa aí Que eu acho que vocês gostam bastante Trazer o Flavinho aí pra experimentar Que o Flavinho devora tudo, hein, mano? É aí, Flavinho, se você estiver vendo esse vídeo aí E a gente tá com uma promessa aí, né? Do Flavinho comer 30 pedaços de pizza Tá aí, hein, Flavinho? A galera tá cobrando Só tá faltando você, tá? O notebook tá top, né, mano? Como vocês viram aí o notebook que eu comprei Dei um upzinho nele Ficou massa pra caramba, tá? E lá no canal do Willi, basicamente Eu tô de filmmaker, né? E estou editando os vídeos pra ele Quem quiser conhecer também um pouco Da edição que eu faço pelo Adobe Premiere Comenta aí embaixo aí Que eu vou mostrar pra vocês Como eu edito os vídeos Que é muito top Porque às vezes alguém tem interesse e tal E como, né, mano? Não pode faltar Então eu tô gravando com o Bolly Build, né? O cara é profissional É campeão de Army de Classic Campeão de várias coisas O cara tem um nome bom Tem que treinar, né, velho? Voltei a treinar Pra quem me conhece Eu treino as antigas Mas fiquei mais de um ano parado Ah, de um ano não Acho que um ano parado Aí eu voltei a treinar Mas eu tô mudando Porque a câmera é muito pesada, galera E lembrando aí Que eu não tô na intenção de competir Não tô nada É só pra treinar mesmo Pra manter a saúde Manter o corpo em forma Eu acho que esse é o básico Pra gente hoje em dia, né, velho? Então tamo aqui, velho Mais uma vez, graças a Deus Tô demorando pra postar vídeo Porque tá muito correria Tô muito cansado Aí agora eu tô gravando com ele Já tem que dar a edição dos vídeos dele Prioridade A gente tá priorizando muito o canal dele E o meu canal, infelizmente, tá com pouca visualização Tá com pouca visibilidade, né? Fiquei um bom tempo sem gravar vídeo Fiquei um pouco sumido Então, pra conquistar uma galera nova aí Vai ser uma luta Mas a gente não pode desistir Nem que a gente possa Um vídeo uma vez por semana Ou duas vezes por semana Mas eu quero que vocês incentivam Tanto aqui o meu canal E lá o canal do Willian lá Que vai tá aqui na descrição Vai tá o Instagram dele aqui Vai lá e confere lá Que o canal dele tá top Quem tá gravando é o Rafa, né, velho? Quem tá editando é o Rafa Então sexta com o Rafa é chato Beleza? Então é isso, galera Eu tô meio ofegante Porque, mano Exatamente agora eu cheguei na academia Ficou um pouco cansado Eu fiz um treininho de perna Hoje básico, né? Sexta-feira treinar perna Pra trabalhar amanhã A gente tem um pé Fata Acho que a minha voz Se eu conseguir treinar amanhã Que a gente tá focado, né, velho? Tá andando com Como eu disse Tá andando com o Bolli-Brill De né, fluência Então Tem que acompanhar, velho Tem que seguir o ritmo Depois eu acho que vai ter a galera Que vai lá O Rafa Já vai querer competir Não, não tem intenção nenhuma De competir Nenhuma, nenhuma, nenhuma Porque isso não é o meu objetivo, tá? O objetivo dele é lá Dele mesmo, do Willian Nem eu disse Ele é campeão Só conferir lá o canal dele O Instagram dele tá aqui embaixo Só ir lá conferir lá O Instagram dele lá Pra vocês verem Como que o menino Ele é monstro Ele é monstro mesmo E tem, mano Vai vir muito vídeo top Vai vir muito, muito Conteúdo bom mesmo Que vocês não tem noção, velho Então vocês vão acompanhar Lá no canal dele os vlogs E vai acompanhar aqui Do meu também, tá? E quem for do canal dele Já chegando aqui Sejam todos bem-vindos Acompanha lá E acompanha aqui Vai ser resenha, galera Vai ser resenha E eu tô com um projeto De uma casa nova Que nem eu falei pra vocês Mudar, né? Porque aqui tá muito pequeno Queria pintar aqui tudo Mas não tá dando Eu quero um canto maior Eu quero trazer mais Mais vídeo pra vocês Tô tremendo um pouco Vocês tão percebendo Que tô tremendo Tô segurando o tripé Que vocês não tem Não sei como é que tá aqui Tô segurando o tripé aqui Eu já tô um pouco Com os braços cansados Eu tô procurando Uma posição aqui Pra segurar ela Mas é isso, galera Tamo aqui com a câmera nova Eu acho que o áudio tá bom Mas vamos procurar melhorar Mais o áudio, né? Depois a gente vai evoluindo, né, galera? Quem sabe eu tava filmando Meu celular Meu celularzinho tá ali Com fonezinho de ouvido aqui Pendurado Se vocês lembram E agora eu acho que a gente Não vai passar mais Esse perrengue, né? Então, mas é isso, galera Só dar graças a Deus aí As oportunidades As portas se abrindo Pra quem me conhece Eu tô há muitos anos aí Nessa batalha de canal, né, véi? E devagarzinho as coisas Vão acontecendo Porque eu não desisto, né, véi? Não deve existir o sonho E meu sonho é esse Gosto de edição Gosto de filmar Gosto de mostrar Coisas boas Pra galera, né, véi? Então, espero que vocês compartilham Muito, muito, muito Mesmo esse vídeo, tá? Mostra aí pros seus amigos Vai lá, mostra o canal do Will Pra seus amigos De repente, né, mano? Eu incentivo alguém, né, véi? Eu vou fazer uma transformação também Vou fazer um antes e depois Aqui no meu canal aqui Como eu tava antes E daqui a um mês Eu faço uma comparação pra vocês Pra você ver a evolução Como qualquer um pode fazer, né, véi? Ah, não quero treinar Porque é isso, que é isso Consegue Todo mundo consegue Tudo que eu vou fazer nessa vida Consegue, beleza? Então é isso, galera É um vídeo pequeno, né? Um vídeo de lá Muita coisa Pra não ficar chato E deixa o like Se inscreve aí no canal Vai lá no canal do Will Se inscreve lá também Ativa o sininho Que vai estar vencendo Muito vídeo top Beleza? Fala que vem pelo canal do Rafa Quem tiver aqui Comenta lá Vem pelo canal do Rafa E é isso, beleza? Beleza, galera? Então tamo junto Até o próximo vídeo Deixa muito likezão Monstro E é nóis Valeu Tchau 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 Tchau